A Bela Moça quer fazer um pedido pra Arca? Você não se lembra de mim? Lembro, claro. Um rostinho como esse ninguém pode esquecer, né? O que eu posso ajudar? Você tinha razão. Eu acho que Deus escutou o pedido que eu fiz ontem aqui. Não te disse? E você quer saber que pedido foi esse? Aham. Que eu conhecesse um homem que me fizesse muito, mas muito feliz. E ele já me deu uma resposta. Não acha? Também acha. Oi, meu irmão. O pai te chama. Tá, avisa que eu já... Agora! Agora! Felizmente, eu vou ter que ir agora. Mas depois eu venho pra te ajudar com aquele seu... Pedido pra Deus. Oi, pai. O que é que você estava conversando com aquela moça que nem filha de Levita é? Eu tava só ajudando. Também faz parte das minhas obrigações dar bons conselhos pros jovens daqui. E eles vêm até mim porque me veem incapazes de ajudá-los. Sabe como é. A sua obrigação é zelar pela Arca da Aliança com temor e tremor. E não tratá-la de qualquer forma como se fosse um objeto qualquer. Mas, pai... A próxima vez que eu te pegar com jovens, e principalmente mulheres, perto da Arca da Aliança, Você vai perder a sua responsabilidade. Fui claro. Eu preciso ir. Tem certeza que não quer aguardar aqui em casa? Não, senhor Maquia. É melhor eu ir. Foi um prazer te conhecer, Ayla. Você é muito especial. Se cuide. Por favor. Obrigada por tudo. Pela forma gentil e bondosa com que vocês me trataram. E por cuidarem com tanto carinho daqueles que precisam de ajuda. Que Deus te abençoe, querida. Eu nunca vou esquecer o que você me disse no primeiro dia que eu te conheci. Olha o que eu tenho aqui. Olha. Obrigada. Olha. Você vai mesmo embora? Eu vou. Estou a sentir saudade de vocês. A gente também.